Música Maria, ela tem um significado muito forte em minha vida Maria, em diversos momentos eu me senti só Eu tive um grande apoio em determinados momentos e recorri às minhas orações Pedindo para ela interceder não somente na minha vida, mas sim das minhas familiares e da minha própria mãe Maria intercedeu na minha vida, alguns anos atrás E todos os anos eu venho agradecer a ela por tal realização na minha vida De estar próximo à minha mãe Ela que por muitos tempos ela passava longe E agora ela está muito próxima de mim Graças à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré Música 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 Música